Me parece que a memória brasileira, falamos já muito disso aqui, sobre o que é a memória do Brasil, não é? Ela, por exemplo, trata da ditadura, diferentemente de outros países da América Latina, como se fosse algo brando. Inclusive com parlamentares usando um microfone para o qual foram eleitos, para exaltar ditadores, torturadores, que usaram do seu papel no Estado para torturar. Isso é inadmissível. E aí eu concordo que não é direita e esquerda, tem um limite da democracia. Vivemos num país em que existem setores organizados, incentivados pela extrema direita, da qual o vereador faz parte, da qual o Bolsonaro faz parte. E para falar aqui que Jair Bolsonaro ou eu exaltamos torturadores, justas, pelo amor de Deus, faz o exame de consciência, vocês defendem. Marighella, que era um terrorista assassino, Che Guevara, que fuzilava homossexuais e negros, e defendem um regime que matou muito mais do que o nazismo. Foram 100 milhões de mortes que o comunismo matou ao redor do mundo. 9 milhões na Ucrânia só pela inanição forçada com o Stalin. Diversos milhões pelos gulags, os campos de concentração forçada. O grande expurgo matou todos os dissidentes políticos. E Mao Tse Tung para mais de 50 milhões. Então, vamos parar de proxia que vocês não são paladinos da moralidade. Vereadora Talíria...